O que me preocupa aqui, que eu estava vendo o projeto, o diário oficial que hoje é diário, sai todos os dias as publicações, passará a ser semanal, com distribuição gratuita. Então, eu quero crer que isso dificulta o acompanhamento diário. Às vezes sai uma publicação, se você tiver que ir ao Poder Judiciário, você já vai ter que ir ao Judiciário atrasado. Então, lamentavelmente, a gente sabe que isso é uma prática que não é pela transparência, vereador Wagner. É algum subterfúgio que estão criando aí para dificultar, inclusive, o acompanhamento e a fiscalização dos ações do Executivo. Vim com um discurso que é para economizar dinheiro, isso é barela, né? Só engana quem quer ser enganado. Então, nós vamos ter que estar atentos, vamos ter que estar denunciando. Com o diário oficial, todos os dias, já se tentou falsificar diário oficial do Estado, agora com esse diário que sai semanalmente, eu não sei o que vai acontecer. Então, com esse tipo de mensagem do Executivo, a gente vê qual é a prática. E registrando que o governo ainda está a século nessa casa, ou já tem líder de governo, que eu tenho visto alguns vereadores até, muito simpáticos no Executivo, não sei se já houve nomeação do novo líder do governo. Porque o governo nessa casa continua mais de uma sessão a século. Então, eu não sei, não tem nem como com quem debater. Então, eu quero registrar aqui o meu voto contrário, querer votar contrariamente, porque eu acho muito ruim querer aprovar um projeto quando se discute a criação do Diário Oficial com urgência, urgentíssima, dispensa de parecer, extraordinária. Isso vai salvar muitas vidas. Um projeto com essa urgência toda vai resolver os problemas do pessoal do aluguel social, que está sem receber. Essa prioridade, essa vontade do Executivo é de se estranhar. Então, restrando meu voto contrário e lamentar, que é mais uma atitude para dificultar o acompanhamento e a fiscalização dos atos do Executivo. Muito obrigado, Sr. Pedro. Continua a discussão. O vereador Paulinho Carvalho, a gente tem. Já tinha. Ah, Sr. Presidente. É, aparece. Quanto mais se reza, a senhora mais sobração aparece. Aí conta também. Paulinho, Cláudio e Vaguinho. Eu fico muito desconfortável. Eu botei quase todos os projetos aqui do governo, que é um monte para a população. Eu botei favorável, apesar de não gostar nem um pouco desse governo atual. Eu botei favorável a muitos projetos. É algo que mereça a atenção. Agora, esse projeto... Estão tentando empurrar a nossa goela abaixo. Eu estou sustentando. E é para sustentar que a população de Terezópolis tem razão mais do que de sobra para sustentar de tempo que esse prefeito incompetente manda para essa casa. Eu sempre acho que tem algum caminho contrário nesses projetos que o prefeito manda para cá. Até porque, não sei se a casa tem doido para o detalhe, que dizem que o ex-secretário de governo é todo de uma grande gráfica em nossa cidade. E até em jornal. Então, será que vai ser feita uma licitação? E esse ex-secretário, ou a firma dele, vai ganhar a sua licitação? E falaram que teria uma economia de 70% no diário oficial, na divulgação do diário oficial. Não é economia de 70%. Porque se fosse a tiragem de jornal fosse diária, poderia ser 70% da economia. Mas se vai ser uma vez por semana, tinha que ser de 90%. Que maior temática é essa que esse apoio que o governo faz que dá sempre errado? Seria uma ótima ideia se fosse em qualquer outro governo. E que me falasse que iria sair o tablo, o jornal, o que fosse, o diário oficial fosse sair todos os dias. Ou pelo menos segunda a sexta. Mas assim, do jeito que dá, não dá pra confiar. E o meu voto também é contra. Vou adiantar meu voto. É contra, porque eu não confio nesse governo incompetente. Obrigado. Continua a discussão? Não, havendo o que eu queria discutir em votação, aqueles que concordam e permaneçam como estão, aprovado, com três votos contrários. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. Está 14 de pé. É extraordinário, não tem justificativo. Pode justificar o voto. O vereador vai aqui para ficar o ar. Vou alegrar, Paulinho, na parte. O que é isso? Eu falei semana passada que isso ia acontecer. Falei. Falei, falei. Falei porque a gente sabe que em outras cidades acontece isso. Acontece isso. Os jornais somem. Os diários oficiais somem. É semanal. Mas o que mais me deixa ainda mais abismado, né? Não tem ninguém que fala nada. Nem o contrário de dólar. Não tem líder, eu sou fã. Eu queria que o líder do governo tenha fervência, só que eu. Eu queria que alguém contasse o favor de fervência. Obrigado, seu presidente. Muito obrigado. Para justificar o voto, o vereador Carlos Mello. Aô, o que é isso? O que é isso? Senhor presidente, eu só espero que essa edição semanal, graciosa, gratuita, né? Aí você chega para pegar e já distribuiu tudo. Distribuiu, rapaz. Chegou aqui e sumiu tudo. Já foi distribuído. Então, a gente vai ter que estar muito atento nisso aí. E vamos ver o que dá para fazer com essas medidas legais. Para garantir a transparência, garantir a publicidade, garantir os princípios constitucionais que são necessários para os atos administrativos. Então, vamos estar acompanhando isso, denunciando com a população. É o que nos cabe. Porque, por enquanto, nós temos três votos com a trás. Mas vamos construir, quem sabe, a gente mostre para a população quem realmente está ao seu lado e em defesa do que é transparente. Muito obrigado, seu presidente. O vereador corre para a gente dar um lado. A democracia, desse mesmo, vence quem tem voto. Hoje, o prefeito tem nove vereadores amigos do lado dele. E tem três que votam com a população. Por que eu falo voto com a população? Porque a população não quer mais ser prefeito. A população não quer mais ser administrada por tanto de competência. Mas, apesar da derrota no voto, Eu tenho certeza absoluta Que eu estou indo para casa hoje, mais uma vez, nem para casa. Vou para a TV, trabalhar. Eu tenho certeza absoluta Que eu estou indo com a consciência tranquila De mais uma vez o meu dever cumprido A favor da população. E mais uma vez A população vai me dar razão Por eu ter tomado Esse tipo De decisão Junto com o Paquinho E com o Cláudio Mello Mais uma vez Hoje o Maia tinha Era o grupo dos sete, o grupo dos cinco Depois foi o grupo dos cinco, o grupo dos sete Agora é de três com nove Mas tem problema É assim A democracia As pessoas mudam de opiniões Mudam suas opiniões A todo momento De acordo com a conveniência De acordo com a cabeça De cada um Cada um sabe o que faz Mas lá na frente Vou poder ter certeza A população de Teresópolis Vai saber Quem é quem Muito obrigado Com a cabeça Com a cabeça Legenda Adriana Zanotto